Como fiz mais de 3 mil reais em 30 dias? Eu quero lhe dizer que é possível faturar antes mesmo do que você imagina, sem depender de seguidores, lucrando de imediato com vendas na internet e o melhor, é absolutamente possível faturar pelo menos 3 mil reais todos os meses vendendo na internet, ou até muito mais. Você não precisará perder mais tempo e dinheiro com milhões de cursos que te oferecem por aí. A minha proposta aqui é te incentivar a começar o seu projeto já faturando e monetizando no online. Independente se você tem ou não seguidores, se você já tem ou não experiência com o mercado digital. Entenda meu amigo, a minha promessa aqui não é tornar você o novo milionário da internet. Claro que isso pode acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas eu estou te propondo a possibilidade de replicar o meu método para que você fature muito mais do que fatura hoje e com muito menos esforço. Estou falando de um método único, exclusivo, validado e preciso que pode te trazer os primeiros resultados em 7 dias após aplicá-lo, ou até menos. Mas o método 3 cai em 30 dias não é para todo mundo, é apenas para quem precisa urgente de uma renda extra rápido e garantida. Nunca trabalhou com o mercado digital e precisa aprender do zero. Para quem não tem experiência com vendas mas está disposto a aplicar o passo a passo. Para quem já tentou de tudo na internet mas nada deu certo. Para quem já vende algum produto digital, físico, serviços ou tem algum negócio e precisa alavancar seus resultados através do digital. Para quem busca a tão sonhada liberdade financeira, geográfica e de tempo. Para quem não aguenta mais gastar rios de dinheiro em tantos cursos com informações desencontradas. Para quem quer ter seu próprio negócio. Para quem não tem dinheiro para fazer investimentos em anúncios. Me chame no WhatsApp para saber mais e mudar sua vida.